E hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento oftalmológico nas crianças, no período infantil. Dr. Newton, é importante o acompanhamento oftalmológico durante a fase infantil? Sim, é muito importante o acompanhamento desde o nascimento da criança. Você sabia que 40% das crianças cegas no mundo, elas têm esse problema e poderiam ser evitados e tratados? Nossa, Dr. Newton, tomei um susto agora, eu fiquei chocada. Quer dizer que existem situações que se houvesse um diagnóstico, poderia ter sido evitado uma cegueira? Sim, muitas doenças que ocorrem na infância, tendo um tratamento precoce, você pode evitar a cegueira. E muitas dessas doenças diagnosticadas mais tardiamente, infelizmente não há mais o que fazer. Existem então duas cegueiras, aquela que a criança nasce e aquela que ela adquire, que é uma doença? Existe a cegueira em que você tem alguma doença congênita e outras cegueiras que são adquiridas. Algumas delas já começam na infância e vão evoluindo conforme a idade da criança até ser adulto. Um exame recém-nascido muito importante é o teste do olhinho. Quando a criança nasce, o pediatra neonatologista, ele faz um teste para ver como é que está a pupila, a menina dos olhos. Se ele, para perceber se está opaco ou não a pupila, porque ela pode indicar, por exemplo, uma catarata congênita. A criança nasce com catarata ou algum tipo de malformação e até mesmo tumores oculares já de nascença. No caso de catarata congênita, dependendo da intensidade da catarata, a criança, mesmo tendo meses, ela precisa ser operada. Nos casos também de tumores, quando o tumor é maligno, também é necessário fazer um tratamento cirúrgico, porque a criança pode correr riscos até de vida. E depois do nascimento, Dr. Newton, como é feito esse controle? Depois do nascimento até os dois anos, o que os pais devem observar é se a criança consegue acompanhar os movimentos do objeto, se ela tem algum desvio dos olhos, se ela tem lacrimejamento, porque muitas vezes a criança pode ter, por exemplo, um canal da lacrimal entupido e ela fica lacrimejando. E isso pode ser tratado. Quer dizer, acompanhar é identificar possíveis doenças e tratá-las? Sim, nessa fase é muito importante o acompanhamento dos pais, porque a criança não informa. Então, qualquer alteração que eles possam notar, devem procurar um oftalmologista. A partir dos cinco anos, a criança começa a ser alfabetizada. E uma coisa que o professor também pode notar é, por exemplo, a falta de atenção na criança durante a aula, a dispersão, ou até mesmo a criança fica com os olhos mais avermelhados, mais irritados. Isso pode ter causa de uma baixa divisão. Nessa fase também, em torno dos cinco anos, pode acontecer o desalinhamento dos olhos, o que a gente chama de estrabismo. E esse estrabismo pode ser consequência da alteração de grau, a necessidade de usar óculos, ou até mesmo uma alteração de deficiência muscular. Sendo uma coisa ou outra, isso precisa ser tratado, para a criança poder manter um bom nível de visão e não ter uma sequela mais para frente. Na fase dos 10 aos 15 anos, ou seja, na fase de pré-adolescência e adolescência, é muito importante fazer uma avaliação da refração, ou seja, da acuidade visual, com o uso de lentes corretivas, para saber se a criança ou adolescente está tendo algum problema de grau, necessidade de uso de óculos. Por quê? Nessa faixa etária, é muito comum o desenvolvimento da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo, que causam déficit da acuidade visual. É justamente nessa fase em que há a maior necessidade do uso de lentes corretivas, óculos, ou até mesmo, em alguns casos, lentes de contato, para melhorar a sua visão. Olha só, a gente vê então como é importante o acompanhamento durante todo esse período, né, doutor Newton, desde aí do primeiro momento que nasce até a adolescência. A visita regular no oftalmologista é essencial para que as crianças e adolescentes mantenham uma visão saudável e que possam ter uma boa qualidade de vida. É isso aí. Mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela sua presença, por dispor aí do seu tempo e estar aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde.